Muito verde em panóis, rato do bonzinho em panóis Rock'n'Roll na minha voz, pele mix e ouve funk Do gás mais clean, água de aquário, eu vim lá das cachorras Eu trouxe notícia, terra do cacau, a noite já vem eu não fico Nem um minuto mais, bro de boy style e seu mina fumaça Falei da corrida, era pra ser nós lá, cavalo na base e não pude esperar Nós vemos no inferno Forest to hearts, my family souls, colheita do chá na poda do pé Engaja no tempo da flora, coa no café, indaga, chão fértil é pé Em praça, humus recicla nosso terreno, plantios nessa horta, alimentos Cavalos pra horas do corre de bonde com o trem, vai vendo Tempo no tempo, labuta, galope sereno Arguto ligeiro com prazo, descanso no feno Depois da missão concluída é o treino Sué, veste, camisa, corrida ou apenas visita Estalados não brincam em competitividade No porte sem rédeas, tô livre, tô pronto Vemos no inferno Instante mediúnico, mergulho imaginário Memórias de saudade que perrengam o subsolo Energia sobe, em que muito diz não sabe Cada vez menos sobe, o tecendo lá do sábio Alguns chamam de dom, eu prefiro sorte Pra quem vende a vida e nutindo a morte Por isso eu tô sempre forte Mais uma pra sentir melhor Mais chance pra mudar o agora Mas não lembro aquela era Era como fosse ontem Toma nota, te mostraram Corcel indomável, cavalo sem cela Segura na crina Sem rédeas, sem regras, sem pressa Sem meta, monta e desapega Deixa que ele te leva Viola afinada, hoje tem bailado Festa, hi-fi, só trazer seu prato Não temos wi-fi, traga o seu papo Eu saí na frente, trouxe um bolado Vento na cara, isso é liberdade Sem para-brisa, igual paraglade Olha esse sol, vê o quanto é bonito, fi Não quero ouvir mais um piar Deixa eu te encontrar Deixa eu te encontrar Ou deixa eu te encontrar Deixa eu te encontrar Vou ser te encontrar Deixa eu te encontrar